No tag de volta aí galera, vamos falar de duas notícias de hoje que já estão movimentando aí as redes A primeira delas a gente vai falar sobre Guilherme Guedes, isso mesmo Guilherme Guedes aí que hoje jogou pelo Grêmio aí no Brasileirão de Aspirantes Porém infelizmente ele acabou se lesionando, eu vou falar um pouco mais sobre isso E também galera, a gente vai falar sobre o Pinares, Cesar Pinares, quando é que de fato ele vai estar chegando em Porto Alegre E quando é que ele vai estrear, beleza? Mas antes galera, eu quero falar pra vocês do melhor jogo de futebol Onde vocês podem ter a autonomia aí do clube que vocês quiserem Vocês vão criar um clube do zero aí e construir jogadores, contratar jogadores, evoluir jogadores e tudo mais Vou dar uma mostrada rápida aqui do jogo pra vocês Já vou entrar na minha conta pra vocês darem uma olhada Então aqui no jogo então, eu vou dar uma mostrada pra vocês, tá galera? Aqui ó O seu tempo na academia chegou ao fim O gerente entrega o seu cartão de jogador Você está livre para procurar um time e mais desafios Você tem um trabalho pra frente Onde você vai começar? Então, eu posso procurar um time pra jogar nesse jogador que eu criei Olha que da hora, mano Você atende uma ligação do seu agente SportWear convida você para participar de um torneio Você receberá 15 mil euros Você aceita? Vamos aceitar Você assinou o contrato com o SportWear e recebeu 15 mil euros Ali em cima tem o meu dinheiro, ele tem a minha energia, né? A minha saúde e tudo mais Tem muita coisa, cara, tem muita coisa pra você gerenciar Olha aqui ó Grêmio FBPA Sub23, enviar pedido Vou tentar isso aqui ó Você enviou uma solicitação para ingressar na equipe O proprietário do time considerará isso E tem muita coisa, objetivos ó Você tem uma lista de objetivos pra alcançar Alcance 10 de overall Alcance 10 em habilidade ofensiva, resistência, leitura Então, a gente pode ir treinando e vai jogando e vai adquirindo mais habilidades Aqui botei em time Ó, todos os objetivos com o time e tudo mais Temos os jogos Ó, você atende o telefone pela manhã e o seu agente Ele te informa sobre a oportunidade do ProTune Aparece em um comercial de seus produtos e você receberá 15 mil euros Vamos aparecer, vamos ganhar mais uma graninha Beleza E aí, a gente vai fazendo aí nossa carreira e conquistando muitas coisas Então, mano, não perde a chance Entra no link que tá na descrição Que vocês vão estar ganhando aí 200 pontos de energia Pra começar aí bombando, beleza? Gurizada, vamos falar então sobre os assuntos pertinentes deste vídeo, beleza? Vamos falar primeiramente sobre o Guilherme Guedes, cara Infelizmente o Guilherme Guedes acabou se lesionando mais uma vez Guilherme Guedes, lateral esquerdo do Grêmio Que ficou parado depois do gauchão de ter se lesionado Ficou um bom tempo parado Tava voltando agora a treinar E o Renato aí pediu pra ele jogar no Brasileirão de aspirantes Com o grupo de transição E infelizmente Ele acabou se lesionando hoje Na volta aí dos jogos Dos jogos dele, né? Ele acabou então se lesionando Contra o Bragantino O lateral esquerdo Ele atuou então hoje Pelo Brasileirão de aspirantes E deixou o gramado de maca Ele saiu lesionado E segundo informação do jornalista Calvin Correa Da rádio Grenal Que disse sobre isso E não foi revelada a gravidade dessa lesão O Grêmio ainda não oficializou Não foi passado ainda O laudo médico, né? O que aconteceu de fato Mas em breve a gente vai ter mais informações sobre isso Esperamos que não seja nada grave Que seja apenas uma lesão de momento E que ele volte aí a jogar Em breve com o grupo de transição E daqui a pouco De fato Estar totalmente recuperado Pra estar jogando No grupo principal Que pra mim ele, cara No lugar do Bruno Cortes É com certeza aí Ele é o titular É o titular não, né? Ele é o reserva O reserva no lugar do Cortes Porque, mano Titular é o Diogo Barbosa O reserva por enquanto é o Cortes Porque não tem outro Mas tem que ser o Guilherme Guedes Guilherme Guedes pra mim É o jogador de referência aí Pra gente ter Na reserva Imagina, cara Sai o Diogo Barbosa Tem o Guilherme Guedes Mas é uma troca boa Por outra boa Tá ligado? Então vale muito a pena E galera Vamos falar sobre César Pinares Que a gente estava esperando A gente achava que ele ia chegar No dia 18, né? Mas ele vai desembarcar Quinta-feira à noite Em Porto Alegre César Pinares Ele é aguardado pelo Grêmio Para ser integrado Aos trabalhos Na manhã de sexta-feira Então Ele vai chegar em Porto Alegre Na quinta-feira De noite, né? Quinta-feira aí Ele desembarca por volta das 23h30 23h30 Às 11h30 da noite Ele vai estar desembarcando Em Porto Alegre No aeroporto Salgado Filho Obviamente E na manhã da sexta-feira Ele vai se apresentar no CT Luiz Carvalho Fará os protocolos de teste Do Covid E deverá ser relacionado Para o jogo contra o Corinthians No domingo Em São Paulo Pelo Brasileirão Então ele vai fazer todos os testes Tudo mais De manhã Na sexta-feira E eu acredito Que a apresentação Seja ou a tarde Ou final da tarde De sexta-feira A apresentação Para a torcida Para o público E o Renato Já até falou Na entrevista Ele disse o seguinte É um jogador Que tem qualidade Muito grande E infelizmente Não vai poder jogar A Copa do Brasil Então a gente pode fazer Esse rodízio ali no meio Então Ele não vai poder jogar Porque ele foi registrado No BID No dia No dia 13 Ele chegou No Grêmio Dia 9 Para fazer A assinatura Dos contratos E tudo mais Para ele Mandar os documentos Para o BID Mas por questões jurídicas De burocracias O Grêmio O Grêmio não conseguiu Enviar tudo a tempo Para registrar ele No dia 10 Que era para ser Um dia antes Do dia Um dia útil Antes Do jogo Das quartas de final Da Copa do Brasil Então por isso O Grêmio não vai poder utilizar O César Pinares Porque ele foi registrado Apenas no dia 13 Então ele vai ser utilizado Apenas no Brasileirão E na Libertadores Mas então Temos o dia Sexta-feira Ele vai estar Se apresentando Quinta à noite Ele chega em Porto Alegre E sexta É a grande apresentação Onde ele já vai começar A fazer os treinos E domingo deve ser Eu acho que deve ser Aí o titular Ou pelo menos Começa no banco E vai entrar Para fazer sua Grande estreia Estamos muito ansiosos Eu sei que não sou eu Vocês também Beleza gurizada? Mano O vídeo vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Vou deixar um comentário Fixado aí Da Futebol Team Game Cara Acessa lá Porque vocês Acessando o jogo Dando uma jogada Vocês vão estar ajudando O canal E também Eu vou estar jogando Em breve Uma liga Eu não vou dar Muitos detalhes Porque eu não estou Autorizado a falar Mas vai ter uma liga Muito da hora Que eu vou participar Então Cara Já começa a jogar Aí que vocês Vão ver que o negócio É top E outra mano Pode ser Que eu chame Alguns jogadores Inscritos aqui do canal Para participar Da minha liga Então Joga aí mano Joga Cria teu jogador Cria teu time Vamos que vamos Beleza? Quem sabe eu peço Algum time emprestado Aí para ir te fazer Um campeonato bacana Beleza? Galera Então comenta aí embaixo Quem quiser salve Responde o primeiro comentário Do FutebolTeamGame.com Fechou? Deixa o likezão Que isso fortalece demais Aqui o canal Se inscreve no canal Que é muito importante Ativa a notificação Porque o YouTube Só vai mandar Notificação dos vídeos Se vocês ativarem o sininho Ativa o sininho E me segue no Instagram Vai ter Logo logo Eu vou estar postando aí O grande sorteio Da tacinha da Libertadores Juntamente com a nova camisa Do Grêmio Então vai lá E dá-lhe Esse apoio Me seguindo no Instagram E também lá no Twitter Beleza? Forte abraço galera Até o próximo vídeo Tamo junto Fui Fui Tchau, tchau.